O comediante me marcou, porque entre os desejos dela finais, né, ela entrou na fase do câncer que era terminal e ela pedia, ah, mas antes eu quero fazer isso, 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 e aí quero conhecer o Rafa Portugal. Aí na hora eu consigo entrar em contato com ela, aí mando vídeo pra ela, aí falo com ela, aí ela fala, ah, hoje você me fez muito bem vendo seus vídeos, até conseguir comer, não sei o que. Mano, sabe o que acontece com essa menina? Ela me manda mensagem falando assim, é uma parada puxada até. Mano, ela fala assim pra mim, Rafa, hoje os médicos, por conta da dor, vão me colocar num coma induzido, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem depois, mas eu vou entrar vendo seu vídeo. E aí, mano, a família dela entra em contato comigo e fala, ela tá rindo, ela tá rindo vendo o vídeo, e aí rola o procedimento, só que era um procedimento que ela não voltou, porque os médicos sabiam, cara, pode ser que ela não volte, e a menina vai pro céu rindo de um vídeo meu, mano. Olha a gente, brother.